Gente, o caldo só entorna para o deputado Mamãe Falei. Sofagondes hoje são 11 de março de 2022. Fabricação de coquetéis Molotov por Mamãe Falei viola normas internacionais. O que foi que eu falei pra vocês quando apareceu a foto que eu divulguei pra vocês aqui a matéria? Falei, cara, esse camarada vai trazer merdes pra o Brasil. Esse cara vai ferrar com o nosso país. Pois é. Se inscreve, comenta, compartilha. Não se esquece de deixar o seu like. Aperta aí o sininho das notificações. Marca a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que colabora com a gente, que ajuda o nosso canal. Muito obrigado pelo carinho. Se você ainda não é colaborador do nosso trabalho, vem pra cá. Seja um colaborador, dê aquela forcinha. Live política, gente, todos os sábados às 21 horas. E amanhã, dia 12, a gente tá aqui. E só lembrando, você gosta de participar da live? Gosta de comentar e gosta de ver o seu comentário lido? E que o seu comentário faz a diferença? Vem pra cá, porque o seu comentário é a sua voz. O deputado estadual, Arthur Durval, pode ter cometido violações internacionais em sua viagem à Ucrânia. Nesse caso, em razão da fabricação de coquetéis Molotov, relatada pelo próprio parlamentar. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Nós precisamos aprender a votar, porque senão a gente vota em pessoas incapazes, que não tem nem ciência da responsabilidade que carregam sobre os ombros. Tá aqui esse menininho. É o exemplo claro disso. Nunca imaginei que um dia nessa vida ainda faria coquetéis Molotov para o exército ucraniano. Fala dele. Escreveu Durval em seu Instagram. Quis fazer bonitinho, lacrar, se lascrou. Segundo advogados especializados em direito internacional e defesa, ouvidos pelo portal R7, O deputado estadual paulista, Arthur Durval, violou dispositivos legais diplomáticos diplomáticos e até uma convenção internacional de guerra, caso seja comprovada a participação de mamãe Falei na produção dessas armas incendiárias. Não, gente. Olha o naipe do cara, mano. Acerca da convenção de 1980, Humberto Tcheli Júnior, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, disse ao veículo que se configurou a violação do protocolo 3 do documento. Em vigor no Brasil, a convenção da ONU visa proibir ou restringir o uso de armas consideradas excessivamente prejudiciais ou de efeitos recrimináveis, explica o professor. O protocolo 3 prossegue, diz respeito à fabricação ou utilização dessas armas proibidas, como armas explosivas, minas terrestres e dispositivos ou armas incendiárias. Tá aqui, gente. Olha a cagada que esse menino foi se meter, rapaz. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na matéria. Aqui, ó. Não vale dizer que estava temporariamente licenciado, porque enquanto parlamentar, ele vai sempre ter de agir em conformidade com o que pensa a sociedade civil brasileira. Portanto, diria sim que se configura a violação, afirma Tcheli. E aí finaliza a matéria. Tá vendo aqui, gente? O que eu falei pra vocês na matéria? Eu falei, o cara tá ficando doido, gente. Esse cara pode comprometer o país. Esse cara sai do Brasil. É um parlamentar brasileiro. Faz parte do Congresso Nacional. E vai dar uma de... né? Tudo isso em nome da política, gente. Ó o que deu. Se enrolou tudo com a questão das declarações sobre as mulheres ucranianas. Perdeu a namorada. Processo disciplinar, caça-ação, conselho de ética. E agora, a possibilidade de um crime, né? Violando até convenções de guerra. E por ele ser um parlamentar, isso pode mexer com as relações diplomáticas do nosso país. Olha só o estrago que um parlamentar sem noção pode causar no país. Por isso que a gente precisa aprender a votar. Por isso que eu falo pra vocês. Gente, não vota no cara porque ele é um youtuber famoso, não. Analisa o cara. Olha só o conhecimento dele. Procurem observar. Esse cara age como puro impulso. Busca da mídia. Porque tem muitos aí que apoiam o Bolsonaro. Mas eles não apoiam... Porque apoiam o Bolsonaro. É em busca da mídia. É a popularidade. Eles vêm, batem na mesa, falam, mas é grosso. Mas o que eles estão querendo é chamar a atenção do público. A gente tem que tomar cuidado com isso daí. Muito cuidado. É que nem eu falo. Eu sei fazer isso aqui. Se eu aparecer aí como candidato, deputado, federal, não vota em mim não. Porque não vai dar certo não. Você vai ser corrupto? Eu falei não, gente. Mas não é a minha área. Não é... Como parlamentar, eu sou um ótimo YouTube. Esquece, filho. Não é a minha área. Muita gente tá se promovendo no YouTube pra ir pra o Congresso, gente. Não é porque quer lutar pelo povo. Não. É pela facilidade disso aqui, ó. Você ganha 30 mil reais por mês sem fazer nada, quase. Muita gente quer ir pra lá por isso. Então, toma cuidado. Toma cuidado, tá? Não é nem pra roubar. Às vezes o cara não quer nem roubar. Às vezes o cara realmente é o Nesco. Mas ele vai lá pra sentar na cadeira, rabiscar uns quadrinhos lá e pronto. Né? Já era. Gente, Chave Pix, conta bancária na descrição do nosso vídeo. Ajude o canal, dá aquela força. E que a gente precisa muito do seu apoio. Lembrando as nossas lives nos últimos dias às 21h. Vem pra cá que a gente tá te esperando. Seu comentário ganha voz aqui no nosso canal. E também não esqueça da nossa lojinha na descrição. Fui, 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 fui.